Turistas que passaram pela praia de Caiobá, no litoral, puderam ver a exposição organizada pela Polícia Penal do Paraná. Os profissionais apresentaram equipamentos que são utilizados no dia a dia da corporação, como drones e as unidades móveis de monitoração eletrônica. A exposição das Forças de Segurança Pública fazem parte da programação do Verão Maior Paraná. Com o objetivo de aproximar a Polícia Penal da população, do veranista, da sociedade, mostrando os equipamentos que a divisão dispõe para a segurança das unidades penais, os complexos penitenciários. Os drones são de última geração e possuem visão termal e noturna. Drones de longo alcance, drones de grande porte, que equipam os complexos de Piracuara, de Foz do Iguaçu, e outras unidades de drones também, com visão termal, com visão noturna, que são nas outras unidades do Paraná. Hoje tem 21 RPAs distribuídos pelo Paraná, elevando o nível de segurança das unidades penais. De acordo com o chefe da Divisão de Operações Aéreas da Polícia Penal, Vinícius Pedroso, a Divisão de Operações Aéreas já habilitou 380 operadores, aproximadamente, pelo Paraná. Desses 380, 70 são de civil, comissão militar, exército, PRF, PF também, e os operadores que estão espalhados por todo o estado do Paraná. Profissionais habilitados para os três modelos de equipamentos, por exemplo... Equipamentos específicos para utilização noturna, que é onde é mais sensível a guarda das unidades penais, que é onde o drone com visão termal leva onde o olho da gente não alcança. Ele tem o zoom, tem a visão noturna, então ele aumenta muito, eleva muito o nível de segurança das unidades. Obrigado. Obrigado.